E aí pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Nós graças a todos os 100%, espero que esteja 100% aqui com vocês também. Pessoal, quem assistiu o vídeo passado, viu que nós está aqui na casa da minha sogra. Como nós tínhamos gravado muito aí no vídeo passado, estamos começando outro vídeo aqui, continuação do vídeo de trás. Quem não assistiu, corre lá e assiste. Corre lá. E assiste. Deixa o like. Quem não for inscrito, se inscreve aí também. E nesse aqui também. Nesse aqui também. Deixa o like. E aí gente, como é que vocês estão? Nós estamos por aqui. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, graças a Deus. Gente, vou mostrar para vocês aqui. Churrasqueira no 35. Vocês viram no vídeo passado, gente, que... Que nós fez um frango, né? Para janta. Então, nós falou que eu ia fazer churrasco no vídeo passado, mas eu passei no mercado com a carne. E o almoção de hoje vai ser aquele churrascão bruto aí. Espero que vocês gostem. Bora ali fazer o temperão bruto, temperar e jogar ali para nós saborear, né, pessoal? Gente, então bora lá para o tempero, né? Ela vai temperar nessa panela aqui. Ó, dona Ana já pegou um leite em si, já ferveu. Já pegamos as bruta. Temperar aqui, né, mãe? É. Você quer mexer aqui? Agora. Agora? E a vista? Top, hein? Olha que gosta da vista. Gosto, top, top. E essa carne? Top, hein? Com chão duro. Também. Nós pegamos no açougue lá. Iiii. Iiii. Bonito. Muito bonito. É a senhora, mãe, que não gosta muito. Eu também não gosto, não, quando não tem. Quando não tem, né? Bora, tudo só. Não, não fica nada. Não, não fica nada. Não, não fica nada. Não, não fica nada. Ótimo. É outro vídeo, porque aqui não tava muito grande. Pintou o cabelo, pinteu o cabelo dela. Daqui a pouco eu lavo. Tudo beleza, senhora? Tudo beleza. Já puxou o cremoso ali, orçê desse. É, ela ajuda no curral, gente. Só meia muito, não tira a leite, hein? Por nada. O que mais leiteu? Hã? Falando, mãe? Que jeito, papi, ó. Então, também não é fácil. Tem que ter um osso. Os, os, o, ele tá perdidinho. Os ingredientes que vem em casa, eu já não... Mas não é só o sal? É, é só o sal. Mas tem carne de porco, né? Não era bom temperar separado, amor? Não sei. Eu vou jogar o sal primeiro, entendeu? Ah, tá. Eu vou jogar as pessoas aí. A gente não veio. A Juju tá lá fora brincando com a... Com a menininha ali, né? Pra ter do patrão, né, mãe? O patrão mesmo. O Marcelo também tá por aí? O Marcelo tá lá pro lado do outro. O Marcelo tá lá pro lado do outro. Ah, tá. Deixar o Fabiano jogando o salzinho aqui, gente. Foi lá, ajudou o patrão, não? Fava o tempo, o meio-deio também. Já passou, já tirou o meio, já ficou o meio. É tudo, tudo esperto. Tudo adiantado. É. E eu vou fazer o arroz. Ó. A mamãe já separou o arroz aqui. Fazer. E o feijão, né? Arroz e feijão. É, e a carne, gente? Churrasquinho, top. Então é isso. Bora simbora, gente. Lá, já tá no jeito? Tá, vai. Então, se dava quase a espontezinha aqui conversando, eu acho que tá tudo aí. É, tem fogo. Esperar mais um pouquinho, né? Meu negócio aqui, vou poder me enxergar. Vai, tá começando a querer ventar. Eu já não coloco daquele jeito ali. Tô um pouquinho de fogo, né? Vai esquentando mais ligeiro. É. Tomar cuidado que você não queima, né? Queima não. Olha o barulhinho. Esse barulhinho é barulhinho. Você gosta do barulhinho, né? Eu gosto. Só a delícia, gente. Aí, gente. Olha o toque final aqui. Jogou a pimentinha do reino aqui nas bistecas. Já tinha colocado sal, pimenta do reino. O garfo? É. Vou virar. Fica olhando. Ué, a senhora quer? Ué, não faz nem fácil. Eu faço. Minha mãe tá me perguntando se eu vou virar um mui. Ali é bom, né? Será que não vai bater sol aqui não, hein, mãe? Eu acho que não. Daí vai andando pra lá. Vamos sentar. Você não repara, não. Vamos sentar aqui, né? Vamos ficar com o que? É, mas tá... Pra vigiar. Tá bom mesmo, uai. É, não. Assando carne sentada. Pode queima, né? Ah, tá. Tá certo. Vou ali fazer o arroz, então. O churrasco tá indo, gente, ó. Bora, pessoal. Hum, essa tá boa, hein? Chama os meninos pra comer. Uhum. Isso foi lá no curral, não voltou, uai? Tô aqui lá, não voltou, hein, que nem. Olha. Tá vivo. Bota, 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 bota. Vocês querem um pedaço, assim? Peço aqui. Minha mãe foi lá... Hum, quer ver? Escuta o cheiro, gente. Minha mãe foi lá pegar essa bolinha. Por quê? Fazer o moizinho, faltou só ela. Aqui já tá... O feijão praticamente pronto, né, mãe? É. Pode desligar. É, porque você não seca muito, né? E o arroz, gente. Pode desligar o feijão? Pode. Aqui, neste... Lavar a cebolinha aqui pra pôr no moizinho, gente, ó. Escuta o cheiro, gente. Nossa, Deus do céu. Cadê o limão? Mãe, aqui, ó. Vem cá. Chegou na hora. É, escutou o cheiro. Falei, bachão, bachão, vamos descer isso aí na hora. Vamos, hein? Acabou, né? Já começou o outro. Então, peraí. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bom? Tá de pontinho agora, gente. Bachão chegou aqui também. Tá lá lavando o pão. Ó. O pessoal rico brava, rapaz. Hã? O pessoal rico brava. Carinha de fogo tem que ter, gente, ó. Tirou um pãozinho ali. O limão, né? O limão aqui, ó. O limão aqui, drova tudo. Ó, brilho. Chegou. Chamou a mergulha, mas... Tava bom. Tava bom. Não apareceu. Agora melhorou. Ó o mozinho embaixo. Ele pegava no mozinho. Não? Eu gosto. Pegou? Hum. Gosto com a roa, hein, viu? Pai, amor. Agora você pegou o volante aí? Cheguei aqui. Pilotar. Olha quem chegou aqui. Cumprimento, pessoal. Antes eu tava com uma sessão. Tá boa? Tava brincando ali, gente. Mas a filha do patrão do bastião ali. Deu trabalho pra ela aparecer aqui. Vamos lá, amor. Chamou a merda, chamou a merda. Ela falou, e aí, ué? Ela falou assim, eu tava com o fone. Com o fone. Com o fone no ouvido. Ah, com o fone. Ai, ai, eu também agora também. Eu tô aqui com o fone. Tô ouvindo pouco. Já o Marcelo também tá pronto. Vocês vão? Olha lá. Meu arroz. Você gostou do meu arroz? Tá bom? Então come. Olha lá. Gente, ó. Terminando aqui minha serra. O Marcelo já comeu. O Baixão, mas o Fabiano tá comendo. A minha mãe tá só na mandioca e na carninha. A senhora não vai comer arroz hoje, não? Agora não. Agora não? Você conseguiu pegar ali? Pegou. Pegou a briga ali. Vai me enviar. Já tava quase indo lá apartar. Vai. Até agora mesmo. Esse tava um amigão, rapaz. Pessoal, depois daquele almoço bruto de bão, tô aqui lavando as alfaces que eu trouxe pra minha mãe. Lavando as folhas, né? Pra deixar já nessa bacia aqui. Lavadinha. Lavar aqui pra ela pra guardar do jeito. Só pra comer mesmo. Peperar aí também, né? A senhora não gosta com limão, né? Não, eu não sou muito chegada, não. Minha mãe tá sentada ali na mesa. Vocês não tá vendo ela, não? Mas fiz a gambiarra aqui por, sei lá, parar aqui. O que que você ia falar? Hum, com a folha, né? É, com a folha, né? É, com a folha de arroz. É, gente. Pega a folha assim, ó. Se tiver um feijão no dia do dia mesmo. Pega a folha, põe o arroz aqui dentro e fecha assim. Hum, hum. Lavei as vasilhas e nós lavamos, né? Você, né? Você me dá o almoço. O almoço do almoço é do almoço tudo. Olha aqui, essa daqui, mãe. Tanto que tá bonita. Viçosa, né? Olha aqui, gente. A mãe da folha. Bruta, hein? Dá até gosto de lavar. Gente, ó. Terminei de lavar as alfaces, ó. Olha o tanto que rendeu, gente. Lavadinha. Agora eu vou ali. Ver com a minha mãe, cadê a tampa dela? Pra tampar, pra pôr na geladeira. A Márcia tá aqui tirando a soneca. A Gabiã também. Cadê a tampa dela, mãe? Ah, tá. Eu dei uma procurada lá, eu não achei. Não montou a antena, né? Não montou a antena, né? Então, não precisa de montar dos seis? Não. Mas não estraga, não? Se ficar sem montar? Diz que estraga. Não sei. Não sei. Não sei também. A Juju tá... Tá que corre pra esse terreiro aí. E aí, Juju. Gostou. Nem dormiu direito, faz uma floreodia. Aham. E vê ela de floreodia, vai brincar. Acordou cedo hoje, ela. Doida pra brincar com a amiguinha. Olha ali, gente. Espanta. Passarinho espantalho da horta. É os cois que tá abrindo ali. Não, chama que esse passarinho já tá ali. Vai ser os mesmos que vai lá em casa comer... Rassão, aham. Vai ter lá. Eles ficam rudiando lá na horta. Comer as alfaces. Essas folhas aqui, boa ideia também, hein, mãe? Já tá ali, tá com o fone. Essas... Aham. Vai agulhar. É assim, assim. É bom pra não fugir que pronta. Ela fica assim. Boa ideia. E tu? Ah. Mutum, não lembra ele. Mutum? É, mutum. Não, lá em casa é passarinho mesmo. É mutum. 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 Pessoal, depois almoçando, batendo naquele almoço. Descansei ele um pouquinho. Vai. Bebeu uma água ali. Pegamos o parceiro do Rambo, gente. Estão levando um parceiro pro Rambo. Tá lá na caminhonete, ó. Manoel, ele mostrou a hortinha aqui, né? Mostrei. Uhul. Mostrei. Olha, já falou benção. Vamos pra lá? Não, agora não. Vamos até lá? Ficar por aqui. Ele falou que vai dar um dia de folga pra vocês. O Júlio falou pra vocês irem passear lá, hein? Nós vamos, né? Então tá bom. Eu espero vocês lá. Pinto o cabelo e pinta a testa junto. Então, beijo com Deus. Até a próxima vez que nós viermos aqui. Ou vocês vão lá. Eu não, vai lá. Tá certo, então. Se Deus quiser, daqui a um dia nós voltamos, gente. Vem passear. Agora, se tá mais perto, um pouquinho. Ainda vem passear mais. Gente, dia seguinte, como vocês podem ver. Estamos aqui em casa. Chegamos ontem. Ajeitamos as coisas aqui, né, amor? Chegamos bem, graças a Deus. Chegamos ainda bem cedo. Vamos dar uma olhada no gado, né, gente? Sempre que eu saio assim, o meu Deus, eu gosto de chegar e dar uma olhada. Tinha uma vaca parida. Tinha semelhante pro Ramão, Marcelão. A porteira. A porteira pariu uma porteirinha. Uma porteirinha. Uma porteirinha ou um porteirão, Marcelo? Papai, não deu palavra direito não, mas ela tá uma porteirinha. Nem a gente também, não. Oi, Eli. Uma companheira aqui que nós trouxe pro Ramão. Daquela ninhada de cachorrinho que nós mostrou. A gente já tá aqui. Deixa o pessoal ver, gente. Um freio com ele. Comprimento, pessoal. Oi, pessoal. A gente já o cumprimentou por ele. Vai lá. Gente. Gente, vocês lembram do touretto? Era branquinho, tipo ele assim, ó. Arrumou outro branco. Ó, ó, ó. Vem cumprimentar o pessoal, né? Mostra aqui, pertinho. Olha, gente. Olha as rajas dele aqui, ó. Escolhi. Tá vendo? Ele é meio manchadão. Eu que escolhi. Foi a Juju que escolheu. É um cara muito bonito. Vai fazer parte da nossa família agora, né, gente? E o nome? Fala o nome aí, amor. É segredo o nome. É segredo? Aham. É segredo, Juju? Não pode falar pra ninguém, não, o nome? Fala segredo. Não pode falar pro pessoal, não? Fala pro pessoal, é segredo. É segredo, gente. É segredo. O nome dele é segredo. É segredo, gente. O nome dele é segredo. Tô falando. Segredo. Segredo. Esse cara aí agora, gente, é o segredo. Novo integrante da família aqui, do canal. Cuidado com essa moto aí, gente. É, gente. Curou o pneu. Curou o pneu, gente. Nós levamos um outro pra arrumar. Então, vamos montar isso aí depois. Nós é quase mecânico também. É. Colocou um toco ali debaixo, tá um perigo, hein? Tá. Não pode nem passar muito perto, não. Isso é um moto perigoso. Então, gente. O novo integrante é segredo. É o segredo, né? Não é que é segredo. Nós estamos contando pra vocês que é o segredo. É o nome. Tem que fazer um barraco pra eles, gente. Até hoje eu não fiz, porque o Rambo tava dormindo as casinhas pra todos lados. Agora eu vou fazer um barraco aqui lá pra gente, aqui, pro dois, hein? Pra eles se acostumarem. Gosta dessa rede, hein? Antes de hora que a gente chegou, pessoal, já sortei eles vão com o Rambo. Toda hora. Antes de hora que a gente chegou, já sortei eles vão com o Rambo. A gente já via. O Rambo já deu uma cheirada neles. Hoje já deu uma brincada. É, porque é estranha, né? E o Rambo, eu não gosto nem que fica muito perto, gente, das cachorras aqui dentro. Porque pode ser que... É, comer junto aí. Pode ser que estranha, né? Mas é bom não... Não facilitar não, né, amor? Agora ele tem que acostumar com esse daí. Papai é bom e esquisito pra tratar de estriação. E o Marcelão aí? Tamo aqui, né? Tamo aqui, né? Firme e forte. Começa a espantar, todo mundo bom? Já tá traiado, ó, gente. Pronto pra lida. Cuidado, meu bem. Eu sou pesada. Eu sou pesada. Pessoal, pra quem perguntar a raça dele, né? A mãe dele... Deixa eu ficar de cá, peraí. A mãe dele é uma fila. É uma fila. E o pai dele é um bodercol, né, gente? Uma cruz totalmente diferente, né? Aí por ser... De um cachorro branco, de um cachorro diferente demais, né? Se vocês viram lá os outros piores, né? Só uns que saiu amarelo por... Por a cachorra se fila... Eu vi de trás, né, meu filho, né? Foi. E a maioria saiu branco aqui do bodercol, né? Então... Acho que o cachorro vai ficar muito bom, né? Porque o bodercol é um cachorro bem... Bem obediente. Já o fila é um cachorro mais que ficou um pouquinho. Mas já até teve o fila, né? Uhum. Mas eu acho que é um cachorro... Por ser um cruzamento, É um cachorro muito doce, né? Um bão de mexer. Vamos ensinar coisas aí, ó. Né, Ceguinho? Eu vou ser o gordinho, ó. É! O bodercol já tem as orelhas assim, ó. Se eu faço com a orelha assim, tá bonito, hein? Eu acho que ele não fica, não. Por causa do filho. Ah, não fica, não. Eu acho que o seu gordinho é, papai. Viu? É engraçado. É engraçado. Falei pra Juju escolher. Lá já tinha uns, pessoal, que tava... Tava doado, né? No vídeo passado, você viu a linhada de cachorro lá, viu? Eu já bati o olho. Eu tinha gostado de um branco com um marrom. Mas já tava doado. Aí eu falei pra Juju escolher. Ela desconheceu isso aí. Deixa eu me pular, deixa eu me lembrar. É? É, conta o amor. Com segredo. Olha aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Coisa linda. Boa. Toda florida, meu Deus. Tem. Olha que linda é essa daqui. E eu vou, irmão? Também. E vou. Essa aqui é dupla. Coisa mais linda. E tá na sombra, gente. Eu tô deixando aqui, porque essa tá bonita. Mas depois eu vou passar elas. Elas pro sol. Tem um cara que tem bastante esperinhas com rosa, né, amor? Veio aqui em casa. Tanto que rapidinho tem que subir, gente. Não é assim, amor? Eu acho que eu poderia. Ele falou que podia deixar na sombra, né? Eu acho que eu poderia. Gente, olha que coisa mais linda que tá. Por enquanto eu vou deixar aqui, mas aí depois eu passo pro sol. Joguei um brito. Oi? Oi? Deixa eu deixar a flor da sombra. Eu fico mais ainda, mas hoje eu vou ficar tendo o cabelo. É? Eu já posso falar no pé. E esse aqui também, gente? Ela não tinha folha nenhuma. Olha que o tanto que tá bonito. Só na sombra. Esse aqui foi o que nós suspendeu. Falta a pobrita também. Coloquei só nessa daqui. Depois eu passei as pro sol, gente. Rosa do deserto gosta de sol, né? Mas como é que tá bonitinho aqui, por enquanto eu vou deixar aqui. Agora a linha vai fazer um pão de queijo bruto. Vai aqui. Mostra isso aqui. O que foi? Você parece um cocô aqui dentro? Hum? Já chegou e pulou, ninja. Não ficou com ciúme? Segredo? Não, né? Um amiguinho que você brincou, hein? O único que eu tenho certeza é que ele não vai aqui no estranho, gente. Ai, que, 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 que? Onde que ela passou? Naquele buraquinho lá. Né? Coisa linda. Ele nunca, nem rosnou, né, amor? Pra Melzinha. Pra Melzinha, gente. Porque eu sou a mais velha daqui de casa. Eu sou a mais velha. Então, eu mereço um respeito. Agora, pra Meg, um dia... Ele roga. A Meg é desestimulada, ela chega e pula no beijo dele, assim, morde, assim, ó. Ele não gosta, não. Um dia ficou junto, gente. E aí, coisou ela. Ele começou a querer ficar bravo com ela. Não tem medo. Não, não. Ele tem vergonha. Porque olha o tamanho da boca. Uma bocada, misericórdia. Pra morder ele, não, Rob. Seu companheiro agora. Pessoal, bora, gente, beber um leite? Marcelão vai tomar um cremoso aí. Bebendo leite de vaca, né, Lorna? Tá bebendo, ó. Só não pode ficar bravo igual a Nelor. Marcelão vem nem tirar o leite aí. Ó. Marcelo, velho bruto. Gente, vou ali mostrar pra vocês a porteira. A caraca. Caraca. Narcinha, quietinha. Moranga. Moranga. Converse com o pessoal, moranga. Ih, moranga. Você tá numa farsa de coragem, hein? Meu Deus do céu. Fala pro pessoal que você já deu o seu leitinho hoje. Falou já. A meta dela já tá cumprida, gente. Pessoal, a porteira. Essa é a porteira. Eeeh, porteira, olha. Até lisa ela. Olha aí. Você tá vendo? Boa de leite ela, gente. Ela é lá da outra fase onde eu morava. Veio pra cá, né? Ela não quer aparecer nas câmeras, não. Tô doidinho por causa do bezerro, hein? Mano, que eu vou mostrar a porteirinha pra vocês. Bonitinha. Aí, ó. Berencinha, daqui a pouco eu só vejo, hein? Tô doidinho pra mamãe, hein? Pariu ontem. Aí chegou lá do bastião ontem, já tá parindo. Acabando também. Faltou só mais duas. Essa fita, daqui a pouco. Daqui a pouco eu tiro seu leite. Gente, os primeiros tirados assim, né? Não pode pôr no tanque, né? Tem que fazer alguma coisa. Normalmente, que nós coloca pros porcos. Cachorro. Olha aí, pingando leite. Tá bonita, tá gorda. Tá até lumiano. Bebeu? Você só não pode ficar bravo igual anelor. Nossa, deixa eu beber um bolo aqui, né? Eu não queria não, meu filho, de insistir de lá. Bebe, 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 bebe. Deixa eu beber um bolo aqui, então. Agora eu vou beber com o fode. As meninas não querem a leite, gente. Não tem que entender mais, não. Olha, ele vai desluta. Também tem que entender, não. Bom, gente. Só um touch. Só um touch. Terminar aqui pra nós dar uma sequência no resto do serviço, né? O rapaz que foi, lá no outro chão também, colocar o IH do hoje. Hoje já tá cheio de serviço. Acho que eu não vou querer mais, né? Muito obrigado. Pessoal, já de noite, gente. Mostrar pra vocês quem que apareceu aqui em casa. Oh, bom. Frio, mas tá bom. Tá ventando frio, gente. Nem sei se você tá ouvindo direito o áudio, que quando venta fica ruim, né? Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o que que esse povo tá aprontando. Tá frio, né, senhor? Tá frio e esfriou, né? Olha aqui, gente. A senhora que não gosta de limão, né? Quem que apareceu? A senhora que não gosta de limão, né? A senhora. Não é que você não gosta. Você faz mal. Não é que faz mal. Faz mal. Aqui, gente. Juntando alface. Pessoal, já tá de noite. Agora ainda vai explicar pra vocês. Dá um oi, pessoal. Senhora? A senhora tá boa? Bom. Tá frio, né? Pega uma brusa lá pra ela, amor. Pega uma brusa de fio pra senhora. Pessoal, tem muita gente que pergunta nos vídeos o que a Dona Sebastiana é nossa, né? Ela tá no lugar da nossa bisavó. Minha mãe tá ali, gente. Minha mãe apareceu por aqui, pessoal. Eu vou dar uma salsinha pra Dona Sebastiana, porque ela foi na alface. Olha aqui o tamanho que já tá salsinha, gente. Ela tá grandona, né? Ela tá grandona, né? Ela não fala que só quer muda, não. Vamos lá, tem. De onde eu pude ter que... Nossa. O pez de tomate também tá aí, né? Tá. Olha aqui, gente. A cebola. E agora nossa horta ficou cheia, rapaz. Graças a Deus foi pra frente. Tirou sombrite, né? Tirou sombrite, coloquei um molhador. Ai, que molhador. Fabiano, mas eu comprei um molhador bom, hein? Esse nosso é bom também, hein? Ele faz assim, ó. Ele é um sapinho? Você põe lá no meio dos dois... Ah, eu já vi. Só que ele roda, só. Não é que fica bom. É tipo o nosso. Olha o tamanho ali, gente, dos pés de pepino. Pepino? É, isso aí, ó. Isso aí é pepino, ó. Tá. Ainda não ficou melhor, não, machão. Tá dando mais pra plantar o pepino lá na outra. Não pode, não. Tá dando mais comigo, não. Olha aqui, gente, o tamanho desse tomate. Olha que tá dando coisa, amor, ó. Tá dando alguma coisa aí. Tá dando alguma coisa que nós não sabemos o que é, que é coisa de negócio. Morreu a câmera, gente. Eu parei ali pra limpar a câmera, pra vocês verem. E o segredão? Cadê o segredão? O segredão tá aqui dentro. E aí, segredo? Vai ficar brabo, hein, gente? Marcelo mexe com ele aqui. É nervoso, né? Fica nervoso. Vai ser bom vigiar o terreiro. Pessoal, vou contar pra vocês porque minha mãe apareceu aqui agora de noite, né, gente? Essa aí eu tenho que mudar. Eu vou... Aí, viu? Vem buscar o Marcelão por uns dias. Marcelão vai lá fazer uns exames, né, gente? Quem acompanha o nosso canal há mais tempo sabe que de vez em quando o Marcelo faz uns exames. Minha mãe é dia dele fazer. E como o patrão tá aqui, nós não pude ir lá. Minha mãe veio buscar ele. Ele chegou hoje, né, gente? O André tá ali, já jantou. Chegaram aqui hoje também. Aí, ela vem buscar o Marcelão. Depois nós vamos lá buscar ou ela vem trazer. Vai depender do nosso tempo, como é que vai estar. Mas se não vai pegar partindo, porque eu tenho partindo. Você quer fazer um cafezinho rapidinho? Não, eu sei não. Não é bom. Vai um cafezinho lá. O Dó gosta de tomar rapidinho. Tem café, não? Não tem meia gorrinha, gente. Pronto, não. Olha aí, o Dó que a gente tomou o café. Faz café, não? Não, tá aqui, não sei. Café lá de tarde. Faz lá, amor. Faz um cafezinho rapidinho lá. Faz um café rapidinho lá pra eles. Cafézinho é bom, gente. Tá frio? Você mede duas xíperas, só. Uma ficobe e outra pôr. Ah, tá. Pudoca. Páscoa bonita, hein? Nossa, isso é o fácil. Ô, ô, ficobeado. Hum? Você não sabe o que é que mais queria. Que? Não, rapaz. Tô mexendo com curral, rapaz. Não, o dia que eu for lá, eu levo. Então tá. Não, mas lá não vem do café, não. Eu levo. Não, não vou esquecer, não. Tá gravado. Não tem nem jeito de esquecer agora, né, gente? Não, fica bom demais. Você vai ver o dia que eu for lá, ela vai cortar. Assim, aí, põe em pé, pá. Bate com o machado, mas é bom, hein? É bom. Fica bom, mas é bom mesmo. Eu cortei aqui, assim. Ó o cafezão bruto, gente. O povo tá agoniado pra andar. É agoniado pra andar. É o horário que eu tenho que sair amanhã, né? É, mas tá tranquilo. Eu tenho que levantar mesmo e vou deitar, né? Pessoal, porque nós não falamos, minha mãe amanhã vai dar uma consulta lá em Uberaba. E como ela mora em... Nós não, né? Eles vão sair de Iturama. Nós moram tudo na fazenda. Eles vão sair de Iturama. Aí tem que sair duas horas da manhã. Agora já é umas nove e pouca da noite. Até ela chegar na casa dela, que é umas duas horas daqui lá. Vai chegar lá pras onze horas em casa. Tem que separar os exames todinhos. Duas horas da manhã tem que estar rompendo pro Uberabaão. Doc, toma um café. Toma um cafezinho. Cafézinho. Mas isso aí explicando, né? Toma um cafézinho. Não vai de carro próprio, né? Vai no carro da prefeitura e tudo certinho. É. Um monte de ônibus. Não, é bom que eu vou amanhã depois. É. Amanhã vai com a minha avó, Merinda. E depois da manhã vai com o Marcelão. Tá tudo beleza com ele, gente. Só consulta mesmo que eles fazem. Consulta de rotina. Consulta de rotina pra ver se tá tudo bem. Eu tô batuto. Eu tô filmando forte. Eu nem prego na areia. Só não vou aventar. Tá danado, hein, Marcelão. Amanhã ele tem medo que vai tirando com ele. Eu bebei café de noite pra gente tirar o sono. Só se tiver alguém pra ir, né, mãe? Eu vou agarrar todo dia, porque tá noite inteira roubando. Eu vou lá. Eu vou lá. Pega o tom. Não é da batalha? Eu acabo a novela lá que nós acessa. Eu tomo café. Fumo cigarro. Vou lá e deixo. Não deixo nem eu dormir. Negócio de café tirar o sono. Ninguém vem dormir mesmo, não. Aí deite e dorme, acabou. Eu também. Eu também. Café de noite é bom que esquenta. Nesse dia que tá frio. O doc, eu disse que eu ronco até, sabe? A senhora que eu tava me derrubando da cama. Manda um cotovelo assim, ó. Ele já acorda assim. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Vem aqui, ó. Que rogadão é essa? Agora eu quero gravar ele. E ele ronca? Uhum. Eu ronco. Não, não ronca, não. Não ronca, não. Uns tempos dormindo do lado chegado, falei. Eu não salto. Diz aqui, né, tô caçando. Deu uma parada, se tonalizando. Chegava, tá lá. Ringindo e falou mais 30 de cada. Achei que era um sapo. Chegava, ringindo e dente, roncando. E aí, tem negocinho de dente que é uma bruxismo. Não é, né? Bruxismo. Tem, vir no dentista, tem que sair lá e pôr um aparelho dentro da boca pra dormir. Pra não ringir. Eu já pelejei pra ringir em dente, acorda. Eu nunca dei com ringir em dente. Olha. Olha. Rapaz, não dou conta. Ô, ele faz desde o dia e de noite, rapaz, dormindo. Poxa, mordi assim, esfrega os dentes no ovo, vai se rir, não ringe não. Eu tô sonhando comendo carne, sabe? Então, eu acho que se eu sonhar que eu tô comendo carne, rapaz, de rir, então. Vamos. Vocês vão e nós vamos dormir. Gente, a Alia tá falando ali que tá procurando uma muda pra dar uma sebastião de uma planta que ela tem. Padre, já que eu bordo. Vai com Deus. Deus abençoe. Vai com Deus. Amém. Peça, mãe. Vai com Deus. Vai com Deus. Padre. Peça daqui também, não? Não. Tá difícil de achar. Peça, mãe. Amém. Peça. Vai com Deus. Boa viagem pra vocês. Tchau. Tchau, rapaz. Falou, doca. Vai com Deus. Boa viagem pra vocês. Não preciso, não. Quer levar o café? Não. Vai com Deus. Se ele quiser levar o cafezão bruto, pode levar. Nós não vamos tomar mais hoje mesmo, vocês vão tomar pela estrada. Só não pode levar a garrafa. Ah, essa garrafa... Ganhei ela, né? O Diel que deu essa garrafa pra dona Alia, gente. O Diel tá pra onde? Tá lá em Turamo. Ah, ele tirou o humor que ele passou na prova de rua também? Falou não. Passou. Fadiga, eu não falo com ele? Já, tá. Só esperar. Só esperar chegar. Ele tava lá tirando habilitação, arrumou um serviço... Tirou? Tirou. Bom, eu disse o nome que eu trouxe pra você. Peraí. Conseguiu arrumar a linha lá, mas a sorte que a mulher lá deu fé que ele ainda falta dois anos pra vencer. Pra vencer? Bom, hein. Tira e vencer. Mas venceu o toxicológico. A pompom aqui. Venceu só o crano. O toxicológico. Tem que o rapaz perninho. Tem que o rapaz perninho. Gente, é porque a carta do DOC... A sua carta é D, né? Carta pra quem não... Não fala carta, né, gente? Mas habilitação. Habilitação do DOC é D, aí tem que fazer. Agora a minha não. A minha já é B. A minha, quando eu ronevei, deu 10 anos. Eu também tenho 10 anos. 10 anos, senhor? Eu tenho 36 anos. Se eu ver atrapalhado, ele tem a brinca a rama nas noites. Amigo, graças a Deus, deu 10 anos. Só 2030 e não sei o que lá, parece. 2032. Essa aqui é a idade que faz 10 anos, é 40? Uma transferência de café aqui, a gente fez levar o resto. Vai tomando pelo caminho, um cafezinho é bom. É, ué. Bom que tu não dorme. O Marcelo é bom de copiloto, rapaz. Ele não dorme também, não. Ele vai conversando a viagem inteira. Tá chovendo? Conta as mentiras, velho. Ah, tu também conta, rapaz. Esse cara é errado. Esse cara é errado. Tu também conta, rapaz. Conta as mentiras, velho, água, viu? O cara não dormiu pelo caminho. Mas tá bom, é importante o cara não dormir dirigindo, né, Marcelo? Será que esse daqui dá certo? Dá, dá, hein? Borracha, dá. Borracha, você dá um copinho de borracha. Borracha de prática. Tchau, vai com Deus. 10h30, depois ela vai lá te buscar ou a mãe vem te trazer. Tchau, Marcelo. Tchau, Juju. Pessoal, como vocês podem ver, gente, dia seguinte. Hoje de noite o pessoal se rompeu, foi embora. O Donário tá coando aqui o cafézão bruto pra nós. Tchau, gente, bom dia. Nós tava pra vocês aqui, que vai ver se tá o dia aqui hoje. Nubrado. Nubrado, vai nubrado mesmo aí, gente. Nós tá terminando, né? O último, pela hora que a minha mãe pediu uma serra, falei tentar mexer no curral, ó. Colocar nas travas. Acabando de colocar, né? Aí ali nós vai mudar o canto ali, né? Nós já até fico com o pau. Tem outro ali no chão. Vou filmar pra vocês hoje. Vai ser o próximo vídeo. Pra vocês verem aí, né, gente? É um melhoramento aí que vamos fazer no curral. Primeiro vamos fazer essas partes do curral maior, né? Espichar os cabos, colocar as travas. Falta esse canto aqui. Espichar os cabos. Ali nós vamos fazer um canto. Vai tirar o canto, gente. Vai fazer meio. Fazer assim. Vocês vão ver no próximo vídeo aí. Depois nós vamos pro curral de baixo. Fazer a divisão do meio. E por último nós vamos mexer na chilina, que vai ser um serviço mais complicado. Hoje já tá fechado. Fiz frio ou por aqui, gente? E aí, como é que tá? Frio também? Frio pra todo lado, né, pessoal? Ó. A nebina no tempo, como é que tá? Chama o André pra tomar café, gente. O André tá por aqui. O André, mas o Fábio veio ontem, né? Vambora, pessoal. Tomar aquele cafezão. Bora. Deixa eu não andar. Olha. Eu bebi um café pra nós tirar a leitão. A vaca braba ali, gente, pariu. Pra nós mexer com ela hoje. Onde o Marcelão foi buscar ela. Ela investiu no cavalo do Marcelão. Derrubou até o Marcelo do cavalo. Perigo. Perigo. Coitado do Marcelão. Leva do Marcelão. Falei pra ele. E ó, que é de leite, hein? Remediosos no fosso. Você vai lá morder um treino, né? Eu vou lá pra deixar que eu não vou começar com a loja. Sim. Ela bate uma prosa com ela. Uma ansaia. É essa. Uma ansaia. É uma porra na linha. Então, tu faz aqui, ó. Eu pedi pro André trazer, né, gente? É bom, gente? Um pãozinho da cidade. É, esses daqui, francês, né? Esses outros, né? Ah, achei que era pão. É tudo pão, mas eu tô falando que se ele trouxe, é entre os outros, são esses. Não, é o que? Um bolo é bom. E eu pedi pra levar um bolo de chocolate hoje. Um bolo é bom. Tomar café todo em piada. Terminamos de tomar café, gente. As mimosas já fechadas. Ó a amarelinha aí, ó. A brava. Ah, arassou. Você não me respeita, não. Ela é trivida, rapaz. Você é doidinho e querendo. E aí, André? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo na paz. Só puxando. Puxando creme. Você não foi lá dentro tomar café, velho? Foi buscar as vacas, gente. Acho que gritou, gritou. Quando eu ia na janela, as vacas já leviam. Elas chegando. Tomar um leitinho. Tá de boa. Tomar um leitinho com café agora, né? Tá. Tá. Faz parte, né? Gente, um frisinho bom. Na verdade, não é muito bom, não. Tá meio que serenando a cabeça da gente. Vai fazer o quê, né? Ó, Thalio. Derrubou o Marcelão. Corra, Marcelo. Levanta. Ei, Marcelão. Pessoal, terminamos, gente, de tirar o leite. Queria ter filmado ali pra vocês. O André mexe com a vaquinha, mas não deu trabalho, não. Ó, pôr o leitinho dela pros cachorros. Deixa aberto, André, que eu vou pegar o trator lá. Não tem cavalo aí, não. O Fábio vai borrar a São Busboi. Pessoal, então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá vontade ficando por aqui. Deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Venha fazer parte da nossa família, do nosso dia a dia. Aqui na roça, nos passeios. Nas compras do mês. Nosso dia a dia mesmo, gente. Fiquem todos com Deus. Não esquece de ativar o sininho aí pra vocês receberem as notificações assim que nós postarmos um vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Cachorrosa tomando leitinho ali. Tchau, gente.